Salve, salve galera, aquele abraço mais uma vez Os Doidinhos da NET com vocês Mazinho Maia, Gisleu do Araújo Nós estamos diretamente do ponto turístico Pelo menos era pra ser o ponto turístico Ou é pra ser o ponto turístico de Limoeiro do Norte Região Jaguaribana do estado do Ceará Nós temos aqui o apoio, Gisleu, graças a Deus Do nosso amigo Moacir Barraca O Moacir aqui na Barragem das Pedrinhas, meu amigo Francisco Que avisa aí, olha aqui, muito em breve Se Deus quiser, está passando aí Vai passar essa pandemia Esse vírus vai embora E a barraca do Moacir vai continuar com aquela tradição Em peixes, peixes fritos, peixe cozido Peixe com baião e macaxeira frita Viu, Gisleu? Peixe cozido com pirão Então, se Deus quiser, logo, logo O Francisco avisa que a barraca do Moacir Vai voltar aí com toda força E é o que a gente torce Olha, nós vimos aqui pra falar Do assunto da limpeza Nas águas aqui da Barragem das Pedrinhas Gisleu, olha Bem-vindo à Barragem das Pedrinhas Gisleu está mostrando aí, né E aí, a gente viu muitos vídeos E muitas pessoas já comemorando E agradecendo E a gente veio aqui, Gisleu Foi pra agradecer também Sabe por que, internautas? Porque o Gisleu, o Gilmazinho Maia Fizemos várias cobranças de limpeza Aqui dessa barragem Nós lutamos Nós gravamos vídeo aqui Para mostrar a situação da Barragem das Pedrinhas Nós reivindicamos iluminação Reivindicamos limpeza da Barragem das Pedrinhas E aí, o poder público De uma hora para a outra Resolveu realmente fazer uma limpeza Mas aí vocês vejam A situação em que está Essa Barragem das Pedrinhas Foi limpo, Gisleu Contrataram aqui muitos homens Graças a Deus deu serviço aí para esses caras Foi muito bacana Mas olha aí, olha como é que já está Não houve uma engenharia Não houve, Gisleu Um pensamento no pós-limpeza O que seria? Uma tela de aço Um cabo de aço com uma tela de aço Para fazer a contenção Está entendendo? Para que esses águapés não voltassem para cá E que futuramente, se Deus quiser O mais breve possível Quando essa pandemia for embora Quando esse vírus for embora Os banhistas Os turistas Voltem a frequentar Aqui a barraca do Moacir Na barragem das Pedrinhas Em Limoe do Norte Vamos lá mostrar agora a situação de perto E aqui, olha Está aqui Os águapés, né? Essas plantas aquáticas Voltaram Porque Elas vieram esbarrar aqui, Gisleu Porque aqui É onde Existe a parede de contenção da água Essa água Essa água que sobe através das bombas Sobe ali para a Chapada do Apudim Para a Serra Para os distritos de irrigações Né? O distrito de irrigação Jaguarim do Apudim E aí ela esbarra aqui No local Onde Foi adotado pelas pessoas Como ponto turístico Mas aí veja aqui, Gisleu Mostra aí, Gisleu Filma aí Filma aí, Gisleu Por favor Olha aí, gente Aí vocês vejam Um trabalho muito bem feito Que foi realizado, né? Mas que não valeu a pena Não houve uma engenharia, cara Não houve um projeto Não houve um pensamento positivo Para que essas plantas, né? Essas plantas aquáticas Voltassem, tá? É... Ali Eu acredito eu Que se tivesse colocado ali Ali, Gisleu Não sou engenheiro Mas se tivesse colocado ali Uma... Uma tela, né? Uma... Olha a dificuldade Pronto Olha aí, internautas Vocês vejam a dificuldade De quem mora do outro lado De quem precisa ir para o outro lado Olha Cidadão vem aí Vem de uma pescaria Vem de uma caça Vem da casa de um parente De um familiar E aí a dificuldade Que ele enfrenta, olha Com o filho dele Para passar é grande, tá? A gente vê aí a situação Estamos aqui Nesse dia 23 de julho de 2020 Um trabalho muito bem feito Que foi realizado A gente até agradece Porque cobramos muito Os doidinhos da NET Cobraram muito por isso aqui, tá? Tivemos aqui dia e noite Cobrando pela limpeza Da barragem das pedrinhas Mas aí o que a gente vê É que o serviço Não foi de bom gosto Não agradou Porque não colocaram ali Gisleudo A rede de proteção A rede de cabo de aço Protegendo, tá? E agora a gente vai mostrar Gisleudo Aqui a parte de baixo Onde tem É... A beleza da queda da água Vem comigo E aqui, olha A queda da água Gisleudo Onde as pessoas gostam De vir Até aqui Para se banharem É... Sobre as águas Das pedrinhas Barragem das pedrinhas Em Limoeiro do Norte Mostra aí, Gisleudo Filma aí, por favor Tá? Gisleudo Isso aqui é maravilhoso É o ponto turístico Da cidade de Limoeiro do Norte Tá? A gente... É... Está aqui Porque cobramos Muitas vezes Reivindicamos Muitas vezes Pela limpeza Dessa barragem Desse ponto turístico Pedindo aqui As autoridades Que não deixasse morrer Que não deixasse acabar Essa beleza Essa maravilha Gisleudo Eu estou aqui Olha, me molhei já Mas não tem problema A causa É nobre Gisleudo, tá? E aí Olha Quero mostrar pra vocês A água bem limpinha Gisleudo Uma maravilha Que é isso aqui Em Limoeiro do Norte Tá? Então A gente quer agradecer Mais uma vez A vocês internautas Pedir aí Que segue os Doidinhos da NET No Instagram No Facebook Inscreve no nosso canal Do Youtube Os Doidinhos da NET Fortalece essa luta Fortalece a luta Dos Doidinhos Dos Gisleudo Araújo Do Marzinho Maia De Limoeiro do Norte Na Barragem das Pedrinhas Para o Mundo Tchau 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 Tchau